E é isso aí galera, eu estou de volta aqui no Fortnite e hoje tivemos a atualização 16.10 né galera E basicamente mudou o que eles nerfaram né, a Shotgun primal né, como eu antecipei ontem né Eles diminuíram o dano dela de tiro de corpo tá ligado, e na cabeça ainda continua mais ou menos a mesma coisa E também diminuíram a cadência de tiro dela né, acho que já deve estar bem balanceado, eu não joguei tá ligado Então espero estar bem balanceado né Também vão ter algumas skins daora aí também, e só o desafio de novo mano também Só esse desafio novo aqui ó, 60k de XP mano Boa fazer né, fazer pra arrumar um XPzinho que vai ter que, vou até que puxar uma sorin logo Que vai ter que liberar mais de level 200 nessa temporada pra eu conseguir o estilo das skins né Vai ter um estilo muito daora do Res mano É, eu liberei ontem o Res né, no fim de ontem eu até falei que ia pedir reembolso da skin depois da... Aquela partida patética que eu joguei ontem, mas enfim É uma skin daora cara, estou ansioso pelo novo estilo dela, que a gente vai liberar pelos desafios né Aquele estilo que a gente usou lá no evento cara É bem daora mesmo É, um boatinho pra começar né Pera que ele tenha shield mano A gente tava com aquela skin de anime da outra temporada mano, e vai ter mais skins de anime cara Que bagulho incrível né mano E vocês perceberam né, eu tô com o set completo do Res aqui mano E cara, tô curtindo muito essa skin véi Meu lupamento também, bem da hora Mano, eu vou ter que fazer aquele esquema nosso lá véi Não tem shield nesse jogo véi Terei que ir lá no meu caminhão de gulpe secreto aqui perto Nossa, o mapa tá diferente véi Tá mais escuro parece Até no minimapa acho que mudou Nossa, tem um shieldão aqui cara É o seguinte, eu vou deixar ele aqui Esse kit full aqui E vou arrumar um carro pra ir lá no caminhão gulpe véi Ó, chegamos aqui ó Ó o truque ó É isso Vamos ver aqui na nossa casa do John Wick né Pegar o carro do Rocket League véi Acho que vocês já devem saber, mas é a casa do Rocket League aqui cara Olha que incrível véi A parada do Rocket League aqui ó, muito legal véi Deixa eu passar véi Vou pegar o P90 também Valeu John Wick Mano, o jogo tá diferente véi Não sei se eu Se é porque teve atualização e você já percebe Mas mano Mudaram alguma coisa na coloração do jogo aí véi Pra mim tá diferente essa Depois da atualização Mano Mano Eu retiro demais véi Tô muito free no jogo mano Nossa mano, aquele lobby tava bom demais Eu pinei todos aqueles tiros véi Quando a fight tá muito fácil Eu jogo assim, tá ligado? Jogo de qualquer jeito Então Nossa Que balinha hein Tem match mano Mano, olha o dinossauro velho Que isso cara Que isso cara Mano 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 Varroa E aí E aí E aí Você se queima aqui logo, né? A ver que eu já tenho a shot aqui Mano, eu não tinha visto ainda o dinossauro, véi O bagulho é incrível, cara Mano Nerfou sim Tá nerfado, galera Balanceou, balanceou Vai, vem nas edições, amigão Ali Nossa, meu Deus Olha o cara, véi Seguinte super-herói Picareta varinha estelar e ficou Passando da picareta pra arma O que que eu vou fazer? Eu vou embora Que? São seis agora, mano Ah, mano, mudaram isso, velho Como assim, cara? Fazer uma espada agora É seis peças mecânica, mano Pelo amor de Deus, né? Aí você me quebra, jogo Boa Se você fazer alguma coisa agora, né? Com esse loot, né? Pelo amor de Deus, né? Cara, ficou uma bala, mano Tem que ser essa shotgun patética, né, velho Vamos lá Vamos lá Pelo menos o bot eu mato ainda, né? Valeu Pelo menos o bot,が C**** Como bot, que não dá vai, né? Nossa, cara não voltando lá vida, velho Vamos lá. O cara tá com a mítica, velho. Chega, galera. Chega desse jogo, velho.